Vai, vai, sinta na ponta do AK Vai, vai, sinta na ponta do AK Senta na minha pistola, IK H X rebola Senta na minha quadrada, IK H X rebola Senta na minha pistola, IK H X rebola Senta na minha quadrada, IK H X rebola Parado na esquina, rajada de fé pra tudo IK H X rebola, o que eu vai te dar um papo da hora? Os amigos de Grog, eu peço de treta Os amigos de Grog, eu peço de treta Tira do coach, levanta a mão Joga uma pistola pra cima Vai, joga, 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 joga-joga E tu joga uma pistola e tu joga o B8 E as novinha vai Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, 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 fica de quatro Vai, sinta na ponta do AK Vai, vai, sinta na ponta do AK J.J.K.